Quer saber o que vai ser hoje? Então eu vou dizer, fiz esse passo a passo aqui, não foi gente? Um pequeno tapete, singelo, muito singelo, né? A cor chega pular. Então, resolvi fazer esse modelo aqui, um caminho de mesa. Só que eu só decidi o caminho de mesa no final do trabalho. Pois é, quer aprender, quer? Como é que você vai fazer isso aqui maior e ficar bonito? Quer também? Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A TV Polo é lá se apresentando pra mais um passo a passo. Eu fiz esse, não foi? Com o tecido preto embaixo. Então, olha só, vocês podem fazer esse modelo que eu vou fazer com o tecido preto embaixo, pra não ter que fazer esse molde aqui, ó, tá? Porque eu vou fazer de uma outra forma, eu vou usar um tecido branco embaixo mais barato, porque esse tecido aqui é tricoline e ele é mais caro, tá? Então, se eu for fazer o tamanho que eu vou fazer esse aqui, ó, que tem um metro e três de comprimento por trinta e quatro centímetros de largura, o que é que vai acontecer? Eu vou gastar muito tecido aqui embaixo, tecido bom. E esse tecido aqui é um textolene, ele é bem mais baratinho do que um tricoline, tá? Mas vocês podem fazer com o tricoline embaixo pra não ter que usar molde. Vou ensinar vocês como fazer a marcação, tá? Com o tecido embaixo. Quem não quiser fazer com a marcação com o tecido embaixo, eu vou deixar durante uma semana, tá? Esse molde aqui, tanto no meu WhatsApp, tá? Quanto no meu grupo no Facebook. Quem quiser é só entrar lá, tá? E pegar. Depois vocês só vão conseguir esse molde se comprar o caderno de moldes, tá bom? Então, vamos lá, vou ensinar vocês a fazerem com o tecido de baixo todo preto. E você vai fazer aqui, ó, vai fazer um quadrado, ó. Puxou uma ponta e levou até a extremidade de lá. Vai passar uma linha aqui, porque isso aqui vai te delimitar, tá? Se for no preto, usa o giz branco pra você passar essa linha. Vai marcar aqui e marcar aqui em cima, tá? Marcou, puxa aqui, ó, uma diagonal, tá? Daqui pra cá, você vai marcar nove centímetros. E daqui pra cá, você vai marcar também nove centímetros. Vai vir aqui, ó, com essa ponta que você marcou aqui. Com esse final que você marcou aqui, ó. Você vai puxar uma diagonal. Tanto desse lado, quanto desse lado. Pronto. A marcação do tecido preto já está feita. Com molde, né? Você vai simplesmente colocar o molde aqui e fazer a linha. Para esse tamanho de 34, gente. Esse molde aqui é só pra esse tamanho de 34. Se for mais largo, aí você vai ter que aumentar esse molde aqui, tá? Então, esse aqui é pra esse tamanho aqui. O que você fez desse lado, você vai fazer desse lado. Delimitar aqui. Puxar aqui a diagonal aqui. E fazer aqui, ó, nove centímetros aqui e aqui. E puxar as duas diagonais se encontrando aqui embaixo. Tá bom? Porque essa área aqui precisa ser delimitada. Aqui no meio, gente, eu ainda não decidi o que vou fazer. Mas eu vou fazer alguma coisa aqui no meio. Só não sei o quê. Vou usar duas cores. Quer dizer, três com preto. Vai ser amarelo. Todos eles tricoline, tá, gente? Tricoline amarelo, ó. E o tricoline marrom, ó. Vou usar esses três tons de marrom aqui. Tá? Tá vendo como é que já são pedaços de tecido que eu vou aproveitar, ó? Ó. Não dá pra fazer muita coisa, mas dá pra fazer um monte de faixa. Tá bom? Aqui, ó. Esse aqui, ó, por exemplo, ele tá manchado. Aqui, ó, na hora de eu lavar eu manchei, tá vendo? E ele já é um pedaço também. Então, tô reaproveitando o tecido, gente. Aqueles pedaços que a gente vai cortando, cortando. E depois fica assim, uma coisa assim, meia louca, assim, na nossa mão. Tá? Então, pra aproveitar, eu tô fazendo esse. Aqui, ó. Também, ó. Tá vendo? São pedaços que eu tenho. Eu espero que desse não der. Não sei o que eu vou fazer, não. Tá bom? Querendo ou não, você vai ter que tirar também um pedaço de um outro, né? Aqui, ó. Esse aqui também já tá cortado, ó. Tá? Mas esse tem bastante, ó. Então, vamos lá. Vou cortar as faixas. Cortar o preto. Né? Porque eu vou fazer... Aqui, ó. Vou cortar esse aqui no preto. Vou colocar aqui. Ó. Vou desenhar. E vou cortar ele. Gente, você pode fazer com papel termocolante. Ou você pode fazer simplesmente com a cola. A cola pano. Ó. Cola pano ou papel termocolante. Eu vou fazer com a cola pano. Por quê? Porque ele já está delimitado. Eu vou chegar aqui, vou pegar esse tecido e vou simplesmente colocar aqui. Então, eu passo um pouquinho de cola aqui, um pouquinho de cola aqui e coloco aqui. Quem não quiser colar, gente, é só usar o alfinete. Tá? Prende tanto de um lado quanto do outro. Porque quando a gente vier com a faixa, quando a gente prender a faixa, automaticamente prende o tecido de baixo. Tá? Eu só gosto de usar para ficar um trabalho mais esticado, mais bem feito. Tá bom? Mas aí vai de acordo com vocês. Ou vocês usem o papel termocolante, ou usa cola, ou não use nada, apenas alfinete. Várias alternativas. Ah, então eu não tenho cola. Pronto. Faz com alfinete. Tá bom? Então, vou cortar aqui, ó. Tá todo amarrotado, tá vendo, gente? Temos que passar, porque se a gente cortar assim, quando a gente passar, vai ficar um lado maior que o outro. Então, passe o tecido antes de fazer o corte e a marcação. Bem, então, aqui, ó. Quando eu cortei, eu nem fiz o bico. Por quê? Porque quando a gente cortar aqui atrás, ó, a gente faz o bico, tá? Mas é só para a gente ter um guia. Ó, coloquei a cola. Não precisa encharcar de cola, tá? Bem na beiradinha. Porque o preto, se você botar muita cola, fica aparecendo. Agora eu vou colocar o lado de cá, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Pouquinha cola, não precisa, né? Porque, como eu falei para vocês, vai prender na máquina. Então, não tem problema, ó. Tá? Pouquinha coisa, só para segurar e a gente poder cortar. Ó. Aí. Tá? Pronto. Já fizemos, ó, os dois lados. Se quiser, gente, chega aqui e corta agora, ó. Não tem problema nenhum. Aqui, ó. Dá um pinguinho de cola aqui, ó, para você poder fixar. Ó. Chega aqui agora e corta. Um. Tá vendo? Aí. Já fez, ó. Olha lá. Tá? Mesma coisa do lado de lá. Corta. Põe um pinguinho de cola aqui em cima. Ou um alfinete, se você estiver usando alfinete. Um. E corta. Pronto. Os dois bicos já estão prontos, ó. Agora é cortar as tiras. Gente, eu tenho um vídeo. Ele vai estar em cima, nos cards ou na tela final, ensinando a cortar as faixas. Vou cortar faixas de 5 centímetros, tá? Para a gente começar a fazer o trabalho, que é muito fácil. Apenas emendar uma faixa na outra. Tá? Eu acho que a parte mais difícil é essa aqui, mas já está feita. Acabou. Agora vamos para as faixas. Já cortei as faixas, gente. Então, ó. O que é que eu vou fazer? Amarelo, marrom. Amarelo, marrom. Amarelo e marrom. Tá? Porque se eu botar duas cores iguais aqui nas pontas, ó. Marrom e marrom. Aí aqui vai ser amarelo, amarelo. Aí aqui teria que ser marrom apenas. Porque amarelo cairia aqui. Então, para o amarelo não cair aqui, né? Então, eu tenho que colocar uma ponta de uma cor, outra ponta de outra, né? Então, aqui vai ser, ó. Amarelo. Eu coloquei aqui a letra, ó. Amarelo, marrom. Amarelo, marrom. E amarelo e marrom. Tá? Para a gente não se perder. Então, eu vou vir aqui. Amarelo, ó. Direito do tecido com direito aqui, ó. Vamos passar o pezinho de máquina. Depois abrimos, ó. Vincamos. E vamos vir com o outro tecido. Amarelo. Ó. Direito com direito. Ó. Pezinho de máquina. E abre. Igual o que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Intercalando até chegar no final. Tem dificuldade nenhuma. Só costura reta. Aqui você vai cortando de acordo, né? Com o tamanho aqui do lado. Aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Amarelo com amarelo. Amarelo com preto. Direito com direito. Fez. Virou. Outra cor. Amarelo com amarelo. Veio. Virou. Outra cor. E depois você vai repetindo as cores. Se você vai trabalhar com três cores, tudo bem. Você vai trabalhar com cinco cores. Uma cor de cada até chegar aqui. Tá? Aí, a quantidade de cores que você vai trabalhar é estritamente com você. Então, vou fazer esse lado aqui. Acertar aqui. Pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Feito, ó. Esse lado. Se você quiser, já pode vir aqui, ó. E refilar aqui. De acordo com o tecido que você tá usando, ó. Tá? Pra não ficar muito tecido pra você não se embolar. Ó. Pronto. Aí. Viu? Agora, aqui, vou colocar o marrom. Gente, como é que eu vou fazer isso, ó? Deixa eu explicar isso aqui pra vocês. Nós vamos fazer aqui, ó. Direito com direito, tá? Ó. Vamos passar um pezinho de máquina e virar. Quando chegar aqui, gente, pra fazer o outro, nós vamos usar essa linha que a gente fez. Então, nós vamos cortar aqui. E aqui, nós vamos vir com o outro marrom. Ó. Tá aqui, não tá? Direito com direito. Só que você vai pegar aqui, ó. 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 Você vai pegar aqui. Direito com direito. Vai passar o pezinho de máquina e vai dobrar. Depois que você passou, você vai vir aqui e cortar aqui, ó. Retinho aqui, seguindo aqui, ó. Tá? Porque aqui nós vamos colocar um acabamento pra fazer esse acabamento aqui, quando a gente já tiver feito esse lado aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse primeiro, pra vocês verem como é que é. O segundo. Aí, depois, eu faço tudo e mostro já pronto esse lado pra vocês. E aí, depois, eu faço tudo e mostro já pronto esse lado aqui, ó. Ó. Agora, nós vamos cortar aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Como é que tem que ficar? Porque agora, nós vamos vir com o outro. Direito com direito, ó. E terminar aqui também, ó. Depois, a gente vira, ó. E vamos cortar aqui, ó. De acordo com a linha. Tá certo? Aí, turma. Fiz esse lado. Vou fazer esse lado aqui agora, tá? Vou fazer esse aqui. Depois, por último, eu vou fazer esse aqui. Que aí, eu vou ver como que eu vou fazer. Porque ainda não decidi, não, tá? Então, a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse, tá? Aí, turma. Já fiz, ó, os dois lados. Agora, eu vou fazer aqui o meio. Passei uma diagonal aqui, ó. Tá? Agora, eu vou fazer marrom pra cá, pra que ficar contrastado. E amarelo pra cá, pra que ficar contrastado. Tá bom? É como se... Aqui, ó. O marrom vai vir aqui, ó. Eu vou colocar esse marrom assim. Vou vir depois com o amarelo. Tá? E colocar assim, ó. Direito com direito. E virar. Tá? Porque aí, eles vão ficar tudo do mesmo tamanho. Aí, aqui, eu venho com outro marrom. Ó. Com outro marrom. Direito com direito. E faço. Aí, vocês vão falar, ué, mas e esse pedaço aqui? Vocês vão cortar aqui. Igual que vocês fizeram desse lado aqui, ó. Porque depois, nós vamos chegar aqui e colocar aqui uma faixa. Aqui no meio. De acabamento. Choquei, né? Choquei, não choquei? Pois é. Isso tudo tá saindo aqui da cabeça agora, tá? É isso aí. Então, eu vou fazer assim. Aí, Tom, ó. Preguei essa reta. Ó. A de baixo. Em cima da linha. Agora, vim com a outra, ó. Direito com direito. Um pezinho de máquina. Aqui, cortei certinho, ó. Tá? Pra gente ter um parâmetro, ó. Pra quando a gente colocar aqui, ó. O acabamento. E agora, eu vou fazer o amarelo pra lá e o marrom pra cá. Certo? Aí, Tom, ó. Cortei aqui, tá? Rente aqui também. Agora, eu vou fazer o marrom pra cá. Tá? Aqui, ó. Já comecei aqui, né? Agora, eu vou terminar o marrom pra cá. Amarelo feito, agora o marrom. E direito com direito. Ó. Aí, você vai cortar aqui. Igual que tá aqui. Igual que você fez o lado de cá, ó. Tá bom? Porque o arremate vai vir aqui em cima. Aí, turma, ó. Agora, eu cortei, ó. Tecido com 3,5 cm. Tá? Eu costumo usar isso aqui pra fazer o viés, tá? Mas não tem, não tem problema. Você vai pegar a faixa de 3,5 cm. Vai dobrar no meio. Ó. Tá? Marcou com o ferro no meio, você vai pegar uma ponta, juntar aqui onde você fez a linha no meio e passar o ferro. Fez isso desse lado, vai fazer do outro também, ó. Aí, ela vai ficar assim, ó. Tá? Cortei aqui. Agora, eu vou colocar essa faixa. Gente, não tem problema faltar um pedacinho aqui, tá? Por quê? Porque isso vai ser tampado. Tanto com o tecido que vai vir de cá, quanto esse agora, olha. Tá? Ó. Vou colocar esse aqui, passando um ponto aqui e um ponto do lado de cá. Esse aqui, a mesma coisa, ó. Vou passar aqui, ó. Um ponto aqui, ó. Mais na beirinha que eu puder, do lado de cá e aqui também. Tá certo? Aí, turma. Já coloquei, ó. Tá? Agora, eu vou decidir, gente, o que que eu faço daqui? Se eu faço um tapete, se eu faço caminho de mesa. Daqui a pouco, eu lhe digo, tá bom? Bem, turma. Acertei. Decidi fazer um caminho de mesa. Pois bem. Vou colocar o fundo preto, tá? E vou colocar uma borda marrom. Aqui, ó. Já cortei as faixas. Faixas de 6 centímetros. Quem não souber cortar faixa, dá uma olhadinha ou aqui em cima no meu card, ou no final, que tem um vídeo explicando como cortar faixas. Tá bom? Então, eu vou colocar essa faixa aqui, ó. Em volta. E primeiro, vamos colar, colocar aqui o fogo. Vou usar a cola temporária, tá bom? Pra ajudar aqui. Quem não tiver, não tem problema. Faz com alfinete, tá bom? E quem quiser, gente, pode fazer também simplesmente assim, olha. Pra você não ter que colocar a borda, você pega, ó, direito do tecido. Pega o seu tecido um pouco maior, tá, gente? Coloca em cima, ó. Tá? Vai vir pelo lado do avesso, ó, alfineta, bem alfinetado. Quem não quiser, coloca a borda, tá? E você vai costurar aqui, ó, um pezinho de máquina em volta dele. Tá? Você vai começar aqui. Vai fazer todo em volta. Quando chegar aqui, ó, você vai dar retrocesso. Aqui, quando você começou, também dá retrocesso. Tá? Porque depois nós vamos desmanchar esse pedaço aqui. Então, retrocesso, faz em volta toda, para, retrocesso, continua e termina aqui. Tá bom? Porque nós vamos desmanchar esse pedaço pra poder desvirar. Passou a linha. Corta os biquinhos, tá? Acerta o tecido, tá? De acordo com esse aqui de cima, acerta ele. Corta os biquinhos aqui pra não ficar na hora da dobra, um volume muito grande. Desvira. Bate com o ferro, tá? A costura toda em volta. E passa um ponto bem na beiradinha aqui. Tá bom? Então, você não precisa fazer borda. Eu quero fazer borda. Então, o que eu vou fazer, ó? Lado direito do tecido, se tiver, virado pra baixo. Tá? Então, vai ser avesso com avesso. Aqui, ó. Avesso com avesso. Tá? Vou passar a cola temporária. Pra me ajudar a fixar. Quem não tiver, faz com alfinete. Cola tem que agitar antes, tá bom? Nada de colocar muita cola, gente. Porque o preto, ele mancha. Tá? Então, não coloque muita cola pra não manchar o preto. E, de preferência, não coloque no tecido preto. Ó. Coloque no que você fez. Porque ele está mais grosso. Tá? Ó. Vai arriando. E sempre, ó. Do meio pras pontas, tá? Ó. Se acertar, sempre do meio pras pontas. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações. Querem meus moldes? Gente, é só acessar aí embaixo que tem meu telefone, tá? Vocês entram em contato comigo pra ver preço tudo direitinho, tá bom? Minha calculadora de precificação de artesanato também. Ó. Feito isso, gente, vamos refilar. Ó. De acordo com o tecido de cima. Se ficar enrugado, gente, tira. Ó. Enrugou aqui, ó. Tira. E faz de novo. Ó. Ó. Enrugou. Tira. E faz de novo. Tá? Tem que ficar certinho. O tecido de baixo. Tá bom? Agora vamos refilar. De acordo com o tecido aqui de cima. E aí. Agora o que você vai fazer, ó. Virar. Pegar a faixa que você cortou de seis centímetros. Ó. Colocar direito virado pra baixo. Não precisa, gente, deixar borda aqui não, tá? Você pode colocar aqui certinho. Aqui, ó. O mesmo que você fizer do lado de cá, você vai fazer do lado de lá. Ó. Direito virado pra baixo. Vai passar um pé de máquina aqui, ó. Tá bom? Aqui depois você vai cortar aqui, ó. Certinho aqui. Não precisa deixar sobrar nada. Corta certinho aqui. Tá? Então vou pra máquina e já mostro o próximo passo a passo. Pronto. Vamos aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Um pezinho de máquina. Bati. Virei, ó. Virei. Bati o ferro desse lado. Tá? Depois eu fiz uma dobra. Ó. Bati o ferro. Depois fiz outra dobra, ó. Bati o ferro de novo. Tá? Aqui nós vamos acertar, ó. Porque não precisa esse pedaço grande, conforme eu falei. Tá? Porque o arremate vai vir quando fizermos esse aqui. Então aqui, ó. Você pode passar um pezinho de máquina aqui na beirinha. Um ponto de caseado. Pode passar um ponto de bordado. Você pode passar aqui o ponto que você quiser, tá? Pra ficar mais bonito. Você vai fazer a mesma coisa que você fez do lado de cá. Você vai fazer do lado de cá, tá? Ó. Depois que você fez isso, gente. Vocês vão vir com o outro, ó. Tá? Do lado do avesso de novo. A mesma coisa que você fez aqui. Você vai fazer aqui. Só que com uma diferença. Você vai deixar um pedaço aqui, ó. Que você vai dobrar, ó. Direito pra baixo. Você vai dobrar esse pedaço aqui. Ó. E vai costurar aqui, ó. Um pé de máquina. Aqui a mesma coisa. Tá? Quando você chegar aqui no final, ó. Você vai deixar também um pedaço. Vai dobrar. E vai passar aqui, ó. Então, vai ficar esse pedaço aqui dobrado. Por quê? Porque depois você vai dobrar. Fazer a mesma coisa que você fez aqui, ó. Pra cá. Você vai bater o ferro. Né? Aí você vai virar pra cá. Vai virar de novo conforme a gente fez do outro lado. Ó. Bater o ferro. E depois bater o ferro de novo. Aí vai ficar esse acabamento, gente. Tá certo? Então, é isso aí. Mesma coisa que você fizer aqui, você faz aqui. Só que com a diferença. Vira a pontinha pra dentro. E vira a pontinha pra cá pra dentro. O que a gente não fez desse lado aqui. Então, vou terminar isso. E já mostro pra vocês. Terminador. Gostaram do meu caminho de mesa? Era o tapete. Virou o caminho de mesa? Tá vendo? Você pode decidir o que você quiser, gente. A ideia é sua. Então, você faz um tapete. Faz um caminho de mesa. Faz um quadro, ó. O que fiz esse quadro aqui. Tudo em pé de aplique. Parece o quê? Ah! Isso é tecido, gente. Tecido. Ficou bonito, não ficou? Então, você pode fazer o que você quiser. Invente, tente, faça alguma coisa diferente. É isso aí. Eu quero hoje, agora, mandar uns beijinhos. Uns beijinhos rapidinho, tá? Pra Concha Bonin, de Malorca, na Espanha. Oi, Concha! A Isabel, de Guatuba. Acho que é isso. Guatuba. Ou Juatuba. Não sei, mas é em Minas. E a Transinete, de Natal. Sem deixar de fora, Maria Helena de São João Belrei, Minas Gerais. Gente, beijo lindo, ó. O coraçãozinho de todos vocês. Quer beijinho? Quer beijinho? Posta aí embaixo que eu mando beijinho pra você. E quem quiser meus moldes, é só acessar aqui embaixo. Rola barra. E tem meu telefone. Meus moldes, minha calculadora. Quem quiser participar dos meus grupos. Seja do WhatsApp ou seja do Facebook. Porque lá eu posto tudo antes. E me seguir no Instagram. Gente, clica lá no Instagram. Vamos lá. Tô com um pouquinho de gente ainda no Instagram. Você tá com preguiça de me seguir no Instagram, não é? É só clicar, ó. Usa o dedinho. Dó, dedada aí. Tá bom? Tanto no Instagram, quanto no Facebook. Ok? É só acessar aqui embaixo. Então agora vamos ao que interessa. Porque você não tá aqui pra papo furado, né? Você tá aqui é pra saber como é que ficou o babado, não foi? Pois bem, gente. Se vocês quiserem fazer o tapete, é só colocar um tecido mais grosso no fundo. A forma que você vai colocar pode ser aquela que eu ensinei. Ou você não coloca a borda, ou você coloca a borda. Tanto faz. É só trocar o tecido. Embaixo eu coloquei um tricolinho, tá? Porque eu resolvi fazer um caminho direito. Mas se a pessoa quiser colocar no chão, aí vai de cada um, entendeu? Contrô é seu. Faz o que quiser com ele, tá bom? Esse é meu mesmo, tá? Então agora vamos ver como é que ficou. Olha, olha, olha. Tá aparecendo até? Olha, mas é marrom, gente. A borda é marrom. O vídeo, né, distor um pouco. Parece que a borda é preta, mas não é. A borda é marrom, ó. Tá vendo? Aqui dá pra você ver nitidamente que a borda é marrom. Então, pessoalmente, dá pra você ver. Olha como é que ficou o meu cabide mesmo. Uma linda jarra aqui no centro. Não vai ficar bacana, gente? Diz que vai. Diz que é isso aí. Então é isso. A foto, a foto. Peraí, olha a foto. A foto pra foto. Clicou? Clicou, não clicou? Ó. Aí, tá clicado. Se não clicou, dá o meu Facebook que vocês pegam a foto desse trabalho aqui, tá bom? Aí já está caindo. Então é isso aí, gente. Trabalhinho terminado. Fiquei com muito amor pra você. Quer saber o que vai ser a próxima aula? Eu também, porque não tenho a mínima ideia. Por isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu falto.